Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Nós já fizemos muita coisa de massinha aqui no canal, né Gabi? É verdade, querida Shirley E a gente tem bastante massinhas, de bastante cores E a gente descobriu que a gente... É verdade, querida Shirley A gente descobriu que a gente pode fazer a nossa própria massinha É verdade, querida Então hoje a gente tá aqui pra fazer isso, né? Estamos Massinha caseira, eu já brinquei de massinha caseira Você já fez a sua própria massinha? Não, eu nunca fiz Eu ia na casa de uma amiguinha que ela tinha várias cores de massinha E aí ela fazia Ah, eu nunca fui na casa de um amiguinho Porque eu nunca tive Sabe como que eu descobri que era caseira? Da minha amiguinha? Porque ela era salgadinha, assim Você comeu a massinha que sua amiguinha fez? Que nojo Mas eu não recomendo, tá gente? Apesar de ser feito com farinha, óleo, coisas comestíveis Você fica passando na mão e sujando e tal Não façam isso nunca Vamos fazer então a massinha aqui Vamos tentar fazer O que será que vai acontecer? Será que a minha vai ficar melhor? Ou a da Chile vai ficar melhor? Ou as duas vão ficar ótimas? Pode ser? Pode ser, pode ser A produção deixou aqui, ó O passo a passo de como fazer Então confia com a gente a receitinha Uma xícara de sal Aqui temos sal Quatro xícaras de farinha de trigo Aqui temos uma xícara Precisa de quatro dessa? Se tem mais farinha de trigo Impossível Uma xícara e meia de água Aqui temos água Água Três colheres de sopa de óleo Óleo Falta as colheres É pra jogar três colheres aqui E jogar o óleo E colherente alimentício e o suco em pó Tem aqui, ó Nossa, deve ficar cheirosinha Cheirosinha, né? Então vamos para a primeira etapa Que diz assim, ó Separe uma vasilha Misture a farinha de trigo e o sal Em seguida adicione água e óleo É isso Trigo Não é quanto de farinha de trigo? E sal Farinha de trigo e o sal Não é quanto de sal? Ah, tá aqui Uma xícara de sal Aqui fala quatro xícaras de farinha de trigo Quatro xícaras dessa, Rafa? Mas aí eu não vou fazer quatro xícaras Eu quero fazer uma xícara Que é o suficiente O que que eu faço? Faz a conta Complicou Três vezes dois Sobe dois Dividido por cinco Elevado a sete Um quarto? É igual a Eu não sei o que que é um quarto X é igual a sala O que que eu faço? Tipo quatro uma xícara Era uma xícara? Não Era uma xícara Era de sal Eu vou pôr uma colher, pronto Não Eu faço o bolo assim Não Eu faço o bolo assim Ó, presta atenção Com a sua você faz o que você quiser Uma xícara Mas uma xícara inteira dessa de sal Se fosse quatro É muito Isso, a xicrona Essa xicrona é fora da casinha, Rafa É só dividir Como são quatro farinhas A gente vai dividir em quatro Não, eu não vou dividir Eu já joguei o meu Parabéns, Gabriel Obrigado, obrigado Produção Em seguida adicione a água E o óleo Você não vai medir? Não Eu faço o bolo assim, gente Sempre deu errado E óleo Eu vou pra minha E agora? Sal Eu não vou pôr a mão nessa gosma Água Quanto de água? Uma xícara e meia de água Se uma xícara e meia de água Dividido por quatro Sobe três Dividido por dois Vezes cinco X Elevado a Não sei Tá vendo? Bobagem Vai fazendo igual eu Vai jogando aqui Eu vou fazer exatamente O que a produção falou Não, a sua água tá ali, gente Não Essa água é minha É minha Rafa, essa água é minha E a dele tá ali Rafa, olha o que ela tá fazendo Olha aí Agora ele nem tem mais receita Não Não, eu preciso disso Você é doida Mano do céu Eu tô indo muito bem, viu Rafa Acho que falta óleo Ah, minha água tava aqui Por isso que ela tava brigando A culpa é minha Maus Quando eu erro eu admito Olha, eu acho que Eu queria pedir desculpas Tá, vai, vai, vai Aperte minha mão Não, não vou apertar nada Que eu tô ocupada Obrigado, amigo Você é um amigo Rafa Ô, Rafa Ficou agora uma gozma Ficou parecendo a cola Ela coloca muito Ela pôs muito, Rafa Imagina uma xícara e meia Se você tirar Um beijo Vou pôr só um pouco aqui, ó Ô, Rafa, foi pra ficar ponto de quê? De bolo? Lê a receita, mulher Você tá com a receita na sua frente Eu tô lendo, Rafa Tá tudo sob o controle, Rafa Olha, parece o pão que a minha mãe faz Três colheres de sopa de óleo Dividido por quatro Como dá pra dividir três por quatro? Impossível Você coloca fermento e pôr no forno? Ah, e se pôr ovo e fermento pôr no forno? É bem mais aproveitável Eu fui no olho aqui Ai, tava falando de mim Agora parou de fazer conta? Eu não tô parando Olha o que você tá fazendo Isso daqui mancha a bancada E depois é muito difícil de sair Foi você, foi você que fez Vai pegar o pano e limpar Você que derrubou a água Rafa, eu não vou fazer mais que uma Agora eu vou pra etapa dois Etapa dois fala Misture a massinha de modelar caseira Tem etapa dois? Eu achei que já tava caseira Você não tá lendo? Não Chi, misture a massinha de modelar caseira Até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea É o que eu tô fazendo Se ficar muito mole, você pode adicionar mais farinha É o que eu tô fazendo E se ainda estiver seca e quebradista, adicione mais água Foi o que eu fiz Tá meia mole ainda, né? Tá falando que se tiver muito duro pra colocar mais óleo, é isso? Ai, Rafa, tá dando certo a minha Olha, quem terminasse primeiro devia ganhar uma ponta resta Eu não quero sujar as coisas aqui de vocês Gabi, do céu Para com isso, Gabi Vai cair água ali no tapete Chi, eu penso na produção Você acha que eu vou ficar sujando as coisas? Ah, tá dando certo O meu ficou num ponto ótimo Ficou nada O meu que tá num ponto ótimo? Olha o meu Olha aqui, ó Ó, 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 ó Tá desgrudando Tá, tá desgrudando Acho que nem tem como errar Só o Gabriel consegue essa proeza Eu vou fazer igual que faz pão, hein? Minha mãe vem aqui e ela faz pão Ah, não vale Olha, mãe, que orgulho Nossa, véi Olha, Rafa, tá esparramando farinha pra todo lugar Ah, vou fazer igual a Shirley também Olha, tá muito bom Credo A sua tá bem nojenta Olha, mãe Olha que orgulho, mãe A sua tá nojenta A minha tá nojenta Vou jogar agora Vou separar a minha massinha em duas partes E aí essa daqui vai ser essa cor Que bonito, Rafa Será que vai dar certo? Você não fez isso não, Shirley Cara, para de graça Eu vou esconder Olha que fez Eu lavei meu cabelo Ai, meu Deus do céu Continua, vai Não, eu preciso pôr aqui Por quem? Deixa que eu ponho pra você Só um pouquinho Só um pouquinho Eu vou ter que jogar nela Eu não tô aguentando Eu vou ter que jogar nela Não, põe aqui de volta Cuidado com o sal Gente, eu só tenho esse sal Não, para Agora vamos para o passo 3, Thi Adicione o corante Eu já passei dessa parte Olha aqui Eu já tô Mas, gente O último ingrediente é o corante Você pode usar corante alimentício como colorau Agora, olha, tá muita coisa escrita Eu não vou ler tudo isso Eu não tenho paciência Dá pra usar colorau também E dá pra usar suco, ó Se você quiser uma roxa Esse verde não é tão forte O tom do verde do suquinho Cada um vai fazer duas cores, certo? Eu vou fazer azul e rosa É pra repetir todo esse processo de novo? Você divide Eu olho aqui Ai, Gabriel, você tem tanto que aprender comigo Ah, tá Então eu vou dividir minha massinha Olha, Rafa Eu tô fazendo assim Que é pra ficar bem, sabe? Bem massinha e... Ficou linda É, mas você vai ver como vai ficar O que eu vou fazer Agora, Rafa Vem o momento Pessoal, o momento do corante Mas eu vou misturar no vidro Não pode ficar ensinando ele Ele vai sujar o vidro Ela sujou o vidro dela, Rafa Ela sujou Mas eu... Olha, Rafa, eu terminei O azul vai ficar muito lindo, Rafa Tudo que eu tô prontando Será que tá bom esse ponto? Ou tá muito mole? Nossa, tá dando certo Rafa Colocar corante na mesa Gente, não faz mais esses vídeos Com corante, com o Gabriel, não Colocando mais farinha, Rafa Vou deixar ela descansando, Rafa E talvez isso ajude também, né? Vou pra próxima Eu também vou pra próxima Olha como tá mole essa Eu vou fazer a roxa Eu vou fazer a verde Nossa, será que dá pra pôr suco agora? É só jogar em cima, Rafa Tipo, da massinha Direto assim Ah, mas não é verde a minha Não vai ficar verde Claro que vai Não é assim, Rafa Eu acho que você leu errado Eu acho que tem que dissolver na água Porque daí vem a cor A produção não estudou Ai, tem massinha na minha boca Quê? Igual salgado Nossa, não tem um papel aqui Ó, Rafa Coloquei um pouquinho de água Tudo isso? Sua massinha vai ficar Ah, mas já tá azul aqui já Ah, é pra usar isso aqui, tonto Ah, tá Eu vou pôr aqui Pelo menos eu vou fazer Aí, Rafa, ó Acho que é isso, hein? Como se fosse fazer um suco, né, Rafa? É Nossa, que cor feia Ah, Rafa Acho que se eu colocar isso aqui Vai melegar tudo a minha massinha Vai mesmo Não é assim, ó a minha Como que eu fiz Coloquei só um pouquinho de água Diluí Ficou grosso Aí eu só fui dando umas Não, não tá Mas eu acho que vai ficar bonita A cor quando eu terminar Não tá legal, Rafa Você não estudou nessa parte Rafa, já sei Eu vou fazer uma massinha azul E uma massinha branca Pronto Essas são as duas cores de massinha São duas cores, realmente Mas eu acho que Eu vou continuar com a minha Acabei, acabei primeiro Rafa, não acabei Porque eu quero perfeição Tempo Para Não, deu, deu O Gabi Você quer mais farinha? Não, não Para, Gabi Meu cabelo, amor Não, joguei no seu cabelo Mas você tá querendo Eu tô Muito bem, pessoal Então aqui, ó Ficou assim Minha massinha Laranja e azul Mentira, essa daqui não é Essa daqui é a massinha de verdade Tem cheirinho A minha também tem A minha também tem Cheiro de óleo Vamos tentar fazer alguma coisa Essa é a versão profissional Essa é a nossa Mas, ó Eu fiz uma roxa e uma rosa E eu fiz uma azul e uma branca Então agora a gente vai fazer alguma coisa com elas O que, Rafa? Faça um boneco Olha, ela fica boa Não bruda na mão Tá vendo, Xi? Ficou bom O que a gente criou pode ser bom até Pode Olha, ela modela bem, Rafa Modela bem, Rafa O que eu tô fazendo? Um boneco Ele pediu Não foi, ele pediu Nossa, que bonecão feio Isso Aos poucos vai surgindo um boneco Você vai fazer a camessinha inteira? Uhum Rafa, precisa fazer a camessinha inteira? Não E agora? Não dá pra pegar, Rafa Nossa, é o boneco Tcharam Tcharam Fiz a Mami Long Legs Eu fiz a Shirley Que Shirley? O quê? Agora é a Shirley, com o cabelo rosa Aí, Rafa Vou segurar ela pelo pescoço A Shirley não deu certo Só a minha Ah, isso deu certo? Por que a menina Que parecia que dava certo? Será que a gente errou? Se você acha que a gente errou Escreve aí nos comentários Eu não errei A minha tá aqui? Que isso? Essa é a Shirley cansada, ó Ficou soldo Eu disse que ficou parecendo Olha, eu gostei assim Da massinha Como se fosse uma espécie de Sei lá, de alguma coisa relaxante Que você fica fazendo assim, ó Mais pro slime Isso, mais pro slime, é Já eu não gostei Tô sendo sincera Boa Vocês já fizeram massinha em casa? Conhece essa massinha? Escreve aí nos comentários Muito obrigado, família Gachi Por ter assistido mais um vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Agora eu vou pegar a farinha Ah, não, Gabi Eu já falei, Gabriel